Caí Dentro, Gamers! Na live, Vinicius, você vai ver a hora que eu estiver entrando na nuvem, com a minha conta, na venda é que eu entrar lá, porque eu vou ter que trocar a conta, Luciano, e aí mano, e aí Luciano, como é que você tá mano? O link do meu canal tá aí, tá? Tá fixado aí, a produção fixou o link aí, e já já eu tô com ele aí, já já eu tô com ele por aí. Passar pelo goleiro primeiro, né? Aí Luciano, como é que você tá mano? Seja bem-vindo aí. Galera, de novo, o link do meu canal tá fixado aí, tá? Só vocês clicar aí, eles vão ser redirecionados para o meu canal. Se inscreve lá, porque vai ter live lá daqui a pouco. Daqui a pouco tem live lá, hein? Eu vou pedir para todo mundo se inscrever lá. Se vocês pessoas aí, quem não tá inscrito lá, se inscreve. Aí Luciano, valeu mano, obrigado pela inscrição. Daqui a pouco eu tô ao vivo lá. Um defesa tranquila, parecia bom o cruzamento, mas a bola vai para o goleirão. Goleman. Se levantar a cabeça, dá para tocar. Ui, mandou para o gol. Mandou para o gol, o goleiro pegou. Xabi Alonso. Trim Element trabalhando aí. Trim Element trabalhando. O City tá mandando na posse de bola faz 15 minutos. Tá ficando mais maduro o gol da vitória. Trim Element está trabalhando aí. Elevente. E olha só, Caiova, já tem a bola frente para tentar ir. Até o pega. Martínez. Emiliano Martínez. Pegou. Emiliano Martínez. Pegou. o gol do jogo. Uh, bateu o gol. Uh, tá lá dentro. É, gol. Tive aniversário. O cara tá bronze, velho. Tomei gol de cara e tá bronze, velho. Opa. Opa. Ah, pega o goleiro. Putzé. Vem a batida do escanteigo na área. Vem a batida do escanteigo na área. Putzé. Se o goleiro pegou. Passe no ataque, olha o perigo. Vem o escanteigo. Vai fazer. Pegou de novo. Vai mostrando o serviço goleiro. Outra vez o goleiro pegou. Chabe Alonso. Ficou na linha. Ficou na linha. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Sem rebote. Segurança do goleiro. Agora o goleiro pegou. Segurança do goleiro. Agora o goleiro pegou. Tirou na linha, velho. Chabe Alonso. Tirou uma bonadinha, mano. O árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Bom, está um a zero ainda. Dá para reverter. Dá para reverter no segundo tempo. E é isso. Termina o primeiro tempo. Vamos lá. Vamos lá para o segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente leva a melhor até aqui. Vai vencendo por um gol. Segundo tempo. Bola rolando. Latrabe. Nossa, o goleiro pegou. Caraca. Quase que eu tomo um gol, mano. Ui. Pega o goleiro. Eita. Se atrapalhou com a bola. Ficou com o goleiro. Não dá para buscar um empate, velho. Dá para buscar. Dá para buscar, velho. Defende sem muitos problemas. Dá para buscar o resultado. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa Recuperaram a bola A equipe desce para o ataque O goleiro pegou, velho! Nossa, mano, já era para estar ganhando o jogo já, o goleiro faz milagre Caraca, mano, a bola não passou, velho A bola não passa Vai carregando, dá para tocar Não vai dar falta Vai dar falta, segura, 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 isso, boa Vai pegar a bola dele, filho Senão ele vai fazer o gol Caraca, mano, o goleiro está fazendo milagre aqui Vai ter aquela história do que não faz toma Vai tirar a bola para dentro da área, filho? Tira a bola aí, filho Tira a bola aí, mano O jogo está parado, a árbitra autoriza a alteração Bom, bora 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 Me desviu Estão no campo inimigo, minutos finais, quero ver, vem a luta pelo empate Ah, mano O que que é isso? Opa O peru Se acertar e fazer o gol, hein Se fizer o gol, já era, galera Se fizer o gol, já era Fez Já era Já era, galera Perdemos essa partida Perdemos essa partida Não tem como não, velho Não tem como a gente ganhar não, mano Ah, tem Olha lá, velho O goleiro pega tudo O goleiro pega tudo, mano Pega essa aí, então Pega essa aí, então Pega essa aí, então, filho Cristian Romero Dá para empatar ainda, hein Dá para empatar ainda Só que tem que ser agora Porque aí, ó Tem que pegar a bola e parte para o ataque Cara, se fizer o gol, já era Se fizer o gol, já era Impedido Impedido Caramba Tem que ser perfeito agora Tem liberdade o City no lado do campo Tem que ser perfeito agora Tem que ser perfeito agora Dentro aberto ganhando o campo Para tentar o empate no final Quero ver Bateu lá dentro Bateu Lá dentro Lá dentro Toma, filho Para empatar no final Esse é o tal do futebol Não, essa eu vou gravar, cara Essa eu vou clipar Tá lá dentro, filho Tô falando que eu vou perder essa partida Tô falando, velho Não vou perder essa partida, mano Não vou perder Agora é hora de decidir o jogo Caraca No último minuto No último minuto Literalmente no último minuto Eu vou virar um jogo ainda, você vai ver Ai, defendeu Vai virar um jogo ainda, você vai ver E caramba Mateu fora Vire e divertar Minuto de meta Opa Desce o City, quero ver Perde a bola Pra fazer a desempatada Lá dentro Já falei, mano Virada Virada, velho Virada Virada sensacional, cara Eu vou pegar essa partida E vou gravar ela Na íntegra No meu canal Vou colocar aqui no cair dentro Gamers também Vou colocar o título Partida Épica Partida Épica Virada Estônica Pega o gomendo Essa merece, mano Parou, parou Atenção Substituição Pegou Acabou o primeiro tempo Vamos lá Cara, essa partida foi top, hein mano Essa partida foi top A cabeça pensa A perna não obedece mais Apita o árbitro Começa o segundo tempo É agora ou nunca Caramba Dá pra fazer o gol pra matar o jogo aqui, hein Dá pra fazer o gol pra matar o jogo Ai, tem que tomar cuidado agora Mateu pegou Sai Olha aqui Olha aqui Ah, tomei o gol Putz, sério Tomei o gol, mano Tomei o gol, velho Putz, garoto Porra Bola Bola com Xabi Alonso O jogo já tá no fim Pode ser a última chance pro desempate Ah Caramba Tá na mão do lendário, velho Desce pro ataque Aparece opção Tá na mão do lendário Fica brincando aí, vai Mano Só falta perder essa partida, vai Essa partida eu posso... Posso perder, mano A partida foi épica Errou o jogo pra prorrogação, mano Ah, velho Só falta perder ela agora Só falta perder essa partida Não Sai Olha aqui Tá tão longo pelo amor de demos Vai Vira Acabou Nossa, velho Não podia ter tomado esse gol, mano Agora, agora é perfei A bola O goleiro e o gol Vem o primeiro pelo ali Vem o primeiro pelo ali É gol Primeiro batido Convertido Ah, batendo o meio do gol Tá batendo o outro lado, quer ver? Não Axé Agora todo mundo converteu É gol Defendeu Defendeu Bateu Cairo Bateu Lá dentro Quase que o goleiro pegou Quase que o goleiro pegou bem Quase Bateu bem Lá dentro Bom No meio também No meio também Se pegar, acabou Dependeu Dependeu Acabou O jogo estava perdido! O jogo que estava perdido! O jogo que estava perdido! O jogo que estava perdido! E aí ele bateu para o gol e o goleiro pegou! Nossa, velho! Que partida, velho! Que partida foi essa? Caralho, essa partida foi top! Caramba, mano! Essa partida foi top demais! Foi top essa partida! Cair dentro, gamers!